Boa noite a todos os que nos acompanham neste momento, os que estão conosco nesta data tão importante. Rogamos ao Senhor Jesus que a todos nos envolva com suas bênçãos. Estamos aqui para comemorarmos os 30 anos do programa Momento Espírita e para isso nós convidamos o nosso Paulo Roberto Oliveira, que é locutor desde o início do programa em maio de 1992. Representando a equipe de redatores, temos aqui Andrei Sequeleiro. E representando a equipe dos tradutores, temos nosso Lincoln Barros de Souza. Somos uma equipe bastante grande, se nós considerarmos os redatores, revisores, tradutores, os revisores das traduções, o locutor, nosso Marcelino Mores Filho, que faz a mixagem e hoje está como nosso beck, está oculto, mas não menos importante e com um trabalho muito especial nesta noite. E está conosco aqui também nossa querida Tânia Lisboa, que é a intérprete de Libras. A todos vocês agradecemos a oportunidade de nos reunirmos para essa comemoração tão importante. Nós temos a alegria de estarmos participando do Momento Espírita desde o seu início. Portanto, é uma caminhada que vimos acompanhando e ao longo dessas três décadas nós vimos como o Momento Espírita, ele foi se mantendo, mas ao mesmo tempo modificando-se, aprimorando-se ao longo desse tempo. Nós gostaríamos que os companheiros nesta noite, aqui conosco, mantivéssemos um diálogo muito amigo. Porque aqueles que nos ouvem pelo rádio, aqueles que nos assistem pelo canal FEP, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, nas plataformas digitais, de vez em quando manifestam algumas curiosidades. Nos perguntam o que é o tal do mentor espiritual, como é que são escritos, os textos, os textos, existem alguns, porque é Programa Momento Espírita, que imaginam que... Perdoem-nos. Imaginam que todos os textos são psicografia, que eles são recebidos em sessões mediúnicas e, portanto, são algumas das curiosidades que algumas, hoje à noite, nós iremos tratar. Nós vamos chamar, inicialmente, nosso Andrei. Andrei Sequeleiro é um dos nossos redatores e nós gostaríamos que o Andrei nos falassem, se ele lembra, porque às vezes a gente começa uma tarefa e não fica marcando data, quando foi que eu iniciei, como foi que eu iniciei. Mas, como o Andrei é muito jovem e deve ter uma memória excelente, nós gostaríamos que nos dissesse se ele lembra há quanto tempo é redator do Momento Espírita, como ele entrou para essa equipe, se foi convidado, se ele é que se dispôs. Enfim, Andrei, satisfaça a curiosidade de tantos de nós. Obrigado, Malena. Uma boa noite aos amigos aqui da Tela, Paulo, Roberto, a nossa Malena, o Lincoln, lá de Foz do Iguaçu e a Tânia, que está aí nos traduzindo. Uma grande alegria fazer parte deste momento todo especial. É bastante emocionado por lembrar desses 30 anos, lembrando que estávamos lá desde o início. Não sou mais tão jovem como Malena colocou. Era jovem lá no início, né? Pois que, com 16 anos, me recordo quando ajudávamos a escolher esta trilha que hoje é tão conhecida por nós, e nós já vinculamos ao Momento Espírita, que é a música da Enia, de um álbum dela de 1991. Então, em 92, nós já usamos esta trilha do álbum Shepard Moons, da Enia. Usamos a trilha Book of Days. Aqueles que tiverem essa curiosidade de ouvir a música inteira, é lindíssima, mas é o comecinho dela que nós usamos ali, no início, no Está No Ar, o Momento Espírita. E Enia, junto com Paulo, Roberto, resultou dessa beleza que é essa nossa vinheta de abertura também. Estávamos lá desde o início, como falamos. No início participávamos mais na questão de fazer as trilhas, porque fizemos algumas das trilhas dos álbuns, dos CDs que foram lançados. Depois vamos poder falar disso, que hoje são 36, né? 35 para 36, não nos vinculávamos muito à questão de escrever, mas imaginamos que estamos há 20 anos, mais ou menos, escrevendo os textos do Momento Espírita, fazendo parte dessa equipe, como a Lena falou, que já teve muitos nomes, e mais ou menos aí 20 anos podendo trazer essa contribuição, servindo aqui a essa mensagem e a essa proposta tão bela. Então, imaginamos que, mais ou menos lá por 19... Então, agora os 20 anos, né? 2002, por aí nós começamos a escrever com frequência. E é um trabalho, assim, muito prazeiroso, que exige disciplina. Como a Lena falou, não necessariamente os textos são escrevidos de forma mediúnica, mas claramente, pelo menos eu percebo, eu acredito que os outros redatores também, percebemos essa influência espiritual, esse trabalho da espiritualidade, porque é uma responsabilidade muito grande, a mensagem vai para muitas pessoas, podendo nos orientar, que nós somos instrumentos também nesse momento, para dizer o que a gente precisa escrever, eu acho que muito inspirado, baseado no que as pessoas estão precisando. Então, dependendo da época, a gente percebe muito bem isso. Lembrávamos aqui nos bastidores que nós, redatores, não nos falamos para saber o que o outro está escrevendo, no que o outro se inspirou, o que o outro vai trazer. E Malena lembra que muitas vezes, Malena que reúne os textos de todos nós, muitas vezes escrevendo na mesma semana sobre uma mesma temática, sem termos nos falado. Isso mostra aí claramente essa conexão que temos com os Espíritos que coordenam o trabalho, e colocando para nós a necessidade do que precisamos trazer para o coração das pessoas. Pensamos sempre muito nisso, o que os corações estão precisando em cada momento. Vocês devem perceber que nesses últimos tempos estamos falando bastante de questões voltadas a pandemia, claro, os reflexos, a ansiedade, o suicídio, sempre podendo trazer de forma esperançosa. Se vocês perceberem, o momento espírita sempre traz esse tom de esperança, esse tom de iluminação, para que a gente ouça lá quem ouve de manhã, na rádio ou quem ouve nas redes sociais, saia um pouquinho melhor do que estava antes de ter ouvido. Mas essas são as nossas primeiras impressões, baseado no que Malena nos perguntou. Muito obrigada, Andrei. Realmente, Andrei lembrou de algo muito importante, de que embora nós não estejamos assim, num trabalho de psicografia direta, mas recebemos realmente muita inspiração. Ainda nesta semana, recebemos dois textos de um dos nossos redatores, Luiz Maurício Rezende, que está bem pertinho, está na França, desde algumas semanas em trabalho profissional, e nos mandou os textos para o momento espírita. Um deles nos tocou profundamente, Então, passamos uma mensagem a ele, dizendo da riqueza e da beleza e profundidade daquele texto. E ele nos respondeu assim, eu vou precisar ler o texto, porque eu não lembro o que eu escrevi. E isso acontece muito conosco. Comentei também com ele, nessa oportunidade então, que às vezes ouço o momento espírita, pelo rádio, pela manhã, ouvimos sempre. E aí eu digo assim, mas que texto muito interessante, gostei dessas reflexões. Quem terá sido o redator? E vou lá ver, às vezes, sou eu mesma. Isso nos diz realmente que há uma inspiração por trás, que nós estamos, graças a Deus, amparados pelos bons espíritos. E por isso, quando nós estamos comemorando hoje os 30 anos, não é para a nossa glória, mas para a glória da doutrina espírita. A homenagem é para ela. Esse trabalho só existe porque existe doutrina espírita. Mas nós temos aqui o nosso Lincoln, Lincoln Barros de Souza, lá de Foz do Iguaçu. Vocês já viram que a equipe, ela se esparrama pelo estado, fora do estado e até pelo exterior. Nós gostaríamos que o Lincoln, como o Andrei falou da sua experiência como redator, o Lincoln nos falasse um pouquinho sobre sua experiência como tradutor, a equipe com quem trabalha. Se tem ideia, eventualmente, se anotou isso, quantos textos já traduziu. Lincoln é tradutor para o idioma espanhol. Por gentileza, Lincoln. Obrigado, Malena. Muito boa noite a você, ao Andrei, ao Paulo, à nossa querida Tânia e aos corações amigos que estão, neste momento, nos acompanhando pelas redes sociais. Traduzir textos, efetivamente, é uma tarefa bastante complexa, pode-se dizer. Mas, quando nos incorporamos a este trabalho do Momento Espírita, desde o início o fazemos com muita alegria, porque estamos, neste momento, traduzindo para o idioma espanhol, a fim de atender os corações deste idioma, aquela mensagem de esclarecimento e consolação que a Doutrina Espírita traz a todos nós. Então, naturalmente, além dos livros, dos tantos livros que são traduzidos, mas o Momento Espírita, pelo seu conteúdo, pela sua mensagem, por ser uma mensagem bastante sintética e muito objetiva, ele merece também ser colocado à disposição também de irmãos de outros países. É um pouco complexo traduzir, porque, se no nosso idioma nós já temos dificuldades, muitas vezes, de interpretar textos, ao buscarmos a transferência desses textos para outro idioma, nós temos que, claro, primeiramente, guardar fidelidade plena ao original, não somente quanto à forma da expressão das ideias, mas da essência das ideias também. E este é um compromisso muito sério. Como nós não temos a vivência nativa do idioma, nós vivemos em dois países de idioma espanhol, na Espanha e no Chile, minha esposa e eu, então, coletamos aí uma experiência no contato com esse idioma e, a partir do nosso retorno ao Brasil, tomando conhecimento desse trabalho, decidimos, então, a convite da Malena a adentrarmos-nos nesta tarefa, o que tem sido muito gratificante para nós. Mas nós sabemos que é difícil, porque como o idioma espanhol é muito similar ao idioma português, nós temos muitas armadilhas aí nas expressões, na hora de traduzir. Por isso que nós fomos buscar, desde o início, o apoio de colaboradores conosco que fossem também nativos do idioma espanhol. Então, no início, nós contamos com a ajuda de um companheiro de origem paraguaia que mora aqui em Foz do Iguaçu, o Miguel Ángel Gil Stunfes, que colaborou conosco desde 2007, fevereiro de 2007, que foi quando iniciamos esse trabalho de tradução e, com ele, nós fizemos cerca de 200 textos. Por que é necessário isso? Porque nós temos que, numa revisão final, identificar aquelas incongruências até com a cultura do idioma espanhol, a expressão dos tempos verbais, as palavras que, mesmo sendo equivalentes, muitas vezes traduzem situações diferentes. Então, esses colaboradores nos ajudam a realizar isso. Então, nós fizemos cerca de 200 textos com o Miguel a partir de fevereiro de 2007, isso foi até dezembro de 2010. Nós tivemos aí um lapso onde nós paramos com essa tradução em razão de dificuldades do nosso querido amigo, mas, posteriormente, recebemos aí a colaboração de um professor do Chile a partir de julho de 2013, o professor Carlos Christian Castelletti Estrada, que é um poliglota. Ele dá aulas de francês, inglês e espanhol, naturalmente, o idioma a parte dele. Posso dizer a vocês que ele conhece o idioma português melhor do que eu na sua gramática? Então, e a um amigo pessoal nosso, muito valioso, e ele corabora conosco até o presente momento. Nós iniciamos essas tarefas em julho de 2013, e até este momento já traduzimos com ele cerca de 340 textos. Então, temos aí aproximadamente 540 textos já traduzidos por esta equipe, que têm colaborado com muita alegria, Malena, com esta tarefa, muito nobre, por sinal, porque nós estamos aqui procurando transferir a outro idioma para atendimento a outros corações, de uma doutrina que, para nós, tem sido muito valiosa, um tesouro em nossas vidas, e, portanto, nos cabe o direito e o dever de também transmitir esta mesma doutrina para outros corações, porque a humanidade é uma só, estamos nesta fraternidade universal, e o momento espírito tem essa conotação. Ele não tem fronteiras, não tem religião, não tem filosofias, ele é tudo, porque ele fala a todos os corações e nós vemos isso na maneira como as pessoas, inclusive de outras religiões, leem essas mensagens, se gratificam com elas e passam a acompanhar o programa ou o acesso ao site e agora com o Momento Espírita Filmes também nas produções mais recentes. Eu creio que com isso expressamos aí um pouco do nosso sentimento de alegria de trabalhar nessa tarefa e pretendemos permanecer nela até quando as forças e as possibilidades possam colaborar conosco. Muito obrigada, Lincoln. E nós gostaríamos de lembrar que nós temos um Momento Espírita em italiano, atualmente, ou quer dizer, o atual tradutor desde algum tempo está conosco é Fábio Consoli, ele é italiano, residente no Brasil, conhece, como diz o Lincoln, o nosso idioma nas minúcias e conhece sobejamente o italiano, ele que tem feito esse trabalho para nós, já tivemos anteriormente outros tradutores. No francês, nós estamos com Denise Jussi no momento, já tivemos uma francesa durante algum tempo fazendo essa tarefa para nós, no espanhol, é o Lincoln com sua equipe, no inglês, nós temos Mariana Sequeleiro. Então, cada qual contribui da sua forma. Nós estamos recebendo aqui uma informação de que, e passamos agora para o Andrei, que nós recebemos aí duas mensagens interessantes, importantes, de serem comunicadas a todos. Andrei, por gentileza. Obrigado, Malena. Primeiro, mandando um abraço para todos os amigos que participam aqui pelo chat, que estão nos deixando mensagens muito carinhosas, muitos amigos conhecidos, temos aqui o nosso Adriano Greca, segundo vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, está nos acompanhando, e outros amigos que conhecemos, e outras pessoas que não conhecemos, mas que trazem o seu relato do quanto o momento espírita é importante, e foi importante na sua vida durante todo esse tempo. E eu quero dizer para vocês que, para nós, nós sentimos a mesma coisa, o quanto ele é importante para nós, porque nós sabemos que quando nós escrevemos, ou quando falamos, fazemos um estudo, fazemos uma palestra, que estamos falando em primeiro lugar para nós. E tem dois relatos aqui, amigos, que vale a pena a gente citar, um deles é da Eliane Ferreira, que não conhecemos pessoalmente, mas ela nos relata que um momento espírita que lhe transformou com a resposta exata que ela precisava para aceitar uma nova condição de vida. Olha aí. esse é o primeiro comentário dela, de participar do lançamento de um dos CDs e ganhar, eu acho que o CD é autografado, mas o outro, ela fala de um momento que lhe transformou com a resposta exata que ela precisava naquele momento. E vocês vão ver que isso acontece muito. Quando a gente vai assistir uma palestra, quando chega um livro, quando alguém nos manda um texto, justamente para atender uma realidade nova da nossa vida, ela compartilha conosco um momento muito delicado, ficamos felizes por saber que o momento espírita pôde lhe ajudar a Eliane neste momento. E o outro relato, porque aqui no chat estamos perguntando se vocês lembram de algum momento espírita que marcou a sua vida, e a nossa Marlene de Jesus lembrou do Partida e Chegada, ela fala aqui, ela se refere ao programa que fala dos navios, da chegada, comemorando a chegada de mais uma pessoa do lado daquela família, e ela se refere a um programa, e eu acredito que seja bastante antigo, Malena, não sei de que ano que ele é, mas Partida e Chegada, que virou também um momento espírita filmes, e ele começa de uma forma muito bonita e poética, quando observamos na praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. Claro que na minha voz nunca vai ficar como na voz do Paulo, mas é lindo o texto e a mensagem de consolo, justamente mostrando que nós nos despedimos de alguém aqui, mas a doutrina espírita nos ensina a ver do alto, mostrando que, enquanto nos despedimos de alguém aqui, alguém está recebendo estes que partem aqui do planeta. Então, quis fazer essas duas menções, agradecendo o carinho de todos os amigos aqui do chat. Obrigado, Malena. Obrigada, agradecemos a todos, estamos ali lendo rapidamente, né, tantos comentários que realmente nos emocionam. E queremos aproveitar para agradecer também a colaboração da nossa Mari e Chiama, que é quem está no chat, instigando as pessoas para que falem, que citem em algum momento especial, e como o programa em algum momento foi para ele ou para ela especial. Então, agradecemos a nossa Mari e Chiama por essa tarefa. Mas agora vamos ao nosso locutor, Paulo Roberto. Nós gostaríamos que você nos falasse como você se tornou locutor do Momento Espírita. É possível que você já tenha colocado isto em Momento Espírita ao vivo lá no Teatro da FEPP, ou talvez até na live anterior que fizemos no ano passado. Mas, nem todos ouviram. E é uma curiosidade que algumas pessoas indagam como vocês encontraram o Paulo Roberto, ou como o Paulo Roberto encontrou o Momento Espírita. Então, Paulo Roberto, por gentileza, fale-nos. Boa noite, querida Malena, boa noite, Lincoln, Andrei, todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Quero reiterar a minha alegria de poder estar aqui, a Tânia também, cumprimentá-la. É uma alegria realmente poder participar e estarmos juntos. Lá, no início do ano de 1992, eu recebi a visita do então presidente da Federação Espírita, Napoleão Araújo. E junto com ele foi o Maurício Silva. E chegaram na Rádio Ouro Verde com a ideia de fazer um programa semanal em torno de 40 minutos. A ideia inicial era de que esse programa fosse aos sábados à noite. e eu lhe sugeri que ao invés disso fosse feito um programa de 5 minutos antes das 7 da manhã. Essa ideia não é original minha, porque nós já tínhamos utilizado a mesma fórmula um tempo antes com outra pessoa, outro espírita grandioso, que trabalhou muito, que foi o Marcelo Ajus. O Marcelo, na Rádio Ouro Verde, naturalmente, não era momento espírita, era outro nome, outro título, e ele lia alguns trechos de livros. E, então, me surgiu naquele momento a ideia de também sugerir a ambos. Eles ficaram de estudar, falar com outras pessoas da Federação Espírita e me devolveriam a... me dariam a resposta. E, passado algum tempo, eles aceitaram a ideia. E o programa começou às 5 para as 7 da manhã. Eu sou... sou... naturalmente, me tornei espírita com 18 anos, em virtude da influência da minha mãe, que era católica, e ela sempre me disse que eu deveria conhecer o espiritismo, e, assim, me tornei espírita. E a primeira casa espírita que frequentei aqui em Curitiba foi o Luz e Verdade, ali no Prado Velho, na rua Comendador Roseira. E, naquele momento, o momento espírita, ele entrou na minha vida. 5 para as 7 da manhã, ele foi colocado no ar e ele tinha um bom resultado. um dia, no meu trabalho, surgiu a ideia de também incluir na programação da Rádio Ouro Verde 5 para as 7 da tarde. Então, na minha... no meu pensamento, coroaria isso, porque 5 para as 7 da manhã e 5 para as 7 da tarde. E, assim, eu fiz. Passaram-se duas semanas, um dos proprietários veio falar comigo e disse, olha, eu recomendo a você que tire do ar esse programa aí religioso, porque um dos outros sócios está reclamando e a rádio não tem cunho religioso. Eu estava na sala dele e fiquei um tanto chateado, né? Aí, vim para a minha sala e, no corredor, eu pensei assim, bom, eu fui intuído pelos espíritos para incluir esse programa às 5 para as 7 da tarde. Então, por favor, me ajudem. Eu tenho que encontrar uma solução. Tocou o meu telefone e era o gerente do Ibope em Curitiba. A rádio tinha pedido um trabalho, uma pesquisa específica e ele estava me ligando para dar alguma informação sobre o trabalho. E conversamos. Ao término, ele disse, olha, eu queria parabenizar a rádio pela iniciativa, esse programa Momento Espírita é muito bom, vai trazer grandes resultados para todo mundo. Ele não falou em audiência, ele falou resultados especificamente espirituais. Aí, eu disse, você fala para um dos donos? Ele disse, falo, claro, sem problema nenhum. Voltei na sala do proprietário de um deles e disse, olha, o gerente do Ibope quer falar com o senhor e quer lhe explicar um detalhe. Aí, ele atendeu o telefone, o gerente do Ibope repetiu. Aí, ele já mudou, disse, você falaria isso para outro sócio meu? Falaria também. Aí, trouxeram outro sócio, veio falar comigo e antes mesmo do gerente do Ibope falar com ele, ele disse, não, deixe, deixe no ar. Eu comentei aquilo, mas, para mim, importa se está indo tudo bem. Isso, posteriormente, ele falou também, mas ele já está, o gerente do Ibope conversou com ele, mas o sócio já estava convencido, tanto que liberou e o programa permaneceu às 5 para as 7 da tarde também. Isso mostra, é uma prova da participação espiritual em todo momento espírita. ele é extremamente bem cuidado, né, por todos os depoimentos que estamos vendo aqui e em outras oportunidades ouvimos, da Malena, do Andrei, do próprio Lincoln, na tradução, e de outros redatores, a participação dos mentores espirituais. E do meu lado, quando vou falar, eu falo e antes de começar, naturalmente, eu faço uma oração, me concentro, e falo o Momento Espírita, leio o Momento Espírita. Ao término, eu não lembro nada também do que falei, como a Malena ouvindo e Andrei e todos, quando ouvem quem escreveu esse texto. E quando eu ouço o Momento Espírita no rádio, ele serve para mim como ouvinte e me toca profundamente, porque na hora da gravação, eu tenho absoluta certeza que os espíritos estão ali me intuindo e a minha voz é utilizada para enviar essas mensagens. Eu tenho muito claro na minha cabeça de que eu sou um instrumento e devo assim pensar para poder evoluir todos os dias, ler mais, me concentrar mais. Nós temos aí milhares de textos nos arquivos do Momento Espírita, não é, Malena? E eu tenho uma alegria por poder ter participado de todos esses textos na apresentação deles no ar. Até porque, desde o início, nos comentários que fizemos, eu, seu Napoleão e o Maurício, o Momento Espírita, a finalidade dele nunca foi trazer novos adeptos à doutrina espírita, e sim enviar uma mensagem de otimismo, de paz, de alegria para a reflexão de todas as pessoas. Não à toa que recebo sempre visitas de pessoas de outras religiões, doutrinas, enfim, que vêm me falar que ouvem o Momento Espírita e muitas pessoas querem me conhecer e eu sempre preferi não estar exposto porque, para mim, na minha cabeça, vale a mensagem. A pessoa que está falando é importante como ser humano, mas a voz do Momento Espírita tem a finalidade de levar essa mensagem a todos os corações. Eu repito que, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, rever os amigos, mesmo que pela live, depois de dois anos afastados, estamos começando a nos rever pessoalmente e, sempre que posso, estou na Federação Espírita, porque é a minha casa também, e é uma alegria estarmos sempre todos juntos. Só para finalizar essa primeira participação, o Momento Espírita, ele realmente é nacional, é municipal, estadual, nacional e internacional, porque, sempre quando estou viajando para fora do país, eu ainda lá gravo os programas Momento Espírita e envio para o Marcelino aqui. E, normalmente, nós temos sempre um mês na frente. Nós estamos no mês de maio, os programas de junho já estão praticamente todos gravados, né? Então, para mim, ainda é uma prova de que eu não consigo lembrar. Quando eu estou ouvindo, eu me concentro ali, eu ouço a mensagem e ela me toca profundamente, como a todos aqueles que acompanham. É isso, Malena. Muito obrigada. Só para lembrarmos, nós estamos com quase 5 mil textos em português. Então, estamos beirando os 5 mil. Falta bem pouquinho, para nós chegarmos aos 5 mil textos produzidos ao longo desses 30 anos. Naturalmente, vez ou outra, nós fazemos algumas reprises. nunca reprisamos um texto antes do mínimo de dois anos da primeira veiculação. Mas, de vez em quando, nós fazemos alguma reprise. Até porque as pessoas por vezes nos dizem ah, gostaria de ouvir de novo. Apesar de estar lá no site, poder ser lido, ouvido, mas gostariam de ouvir pelo rádio. então, nós fazemos a reprise. Mas, Paulo Roberto, nós gostaríamos agora que você brindasse a nós que estamos aqui e a todos aqueles que nos acompanham pelo canal FEPP, um momento espírita ao vivo. Poderia ser? É claro, Malena, com muita alegria. Mas, antes, eu queria contar alguma curiosidade, se você me permite. serão curiosidades muito rápidas. Eu fui a uma farmácia comprar um medicamento e daí, quando chegou no caixa, eu fui pagar e a pessoa perguntou é em cartão de crédito, débito e dinheiro? Daí eu disse, olha, eu vou pagar com o cartão de débito porque eu prefiro. A pessoa parou, olhou para mim e disse o senhor não é homem do momento espírita? Daí eu me surpreendi, né? Daí eu disse sou, claro. daí ela ela sim ficou assim meio perplexa e disse o senhor não me permite lhe abraçar? Daí eu pode abraçar? Sim, claro, né? Daí afetuoso abraço, ela se emocionou e disse que eu não avaliava como o momento espírita tem influência direta na existência dela. E ela me chamava seu Paulo, é muita emoção lhe conhecer, daí eu sempre faço questão de reiterar, eu sou um apresentador, o programa Momento Espírita tem a participação de muitas pessoas que tem uma importância relevante em tudo isso. Na outra ocasião eu fui a um supermercado ali na Silva Jardim em Curitiba e também no caixa eu conversava com a pessoa, né? O produto está barato, está caro e o rapaz olhou para mim e disse o senhor é o Paulo do Momento Espírita, e eu também me surpreendi e disse sou, eu lhe ouço sempre. Eu disse mas como é que o senhor, como é que você me conhece? Ele disse não, eu ouço e eu identifiquei a sua voz. E agora essa semana eu estava num restaurante saindo do restaurante com o meu neto e tinha algo escrito lá fora assim, quando você come bem você fica mais feliz, algo assim, e vinha uma moça com a sua filha e leram aquilo, né? E eu achei muito engraçado e disse eu concordo, eu concordo, realmente quando a gente se alimenta bem a gente é mais feliz, né? Aí a filha dela olhou para mim e disse voz de locutor e é do Momento Espírita. Daí eu eu dei risada, né? E aí a mãe dela gentilmente disse eu lhe conheço. porque eu às vezes faço palestra na Federação Espírita. Falou o nome mas era tão rápido e eu fiquei emocionado que eu não guardei. E ela disse que reconheceu pela voz, sabe? Então o Momento Espírita ele é muito importante mas a história rápida que eu quero contar é assim, eu estava no trabalho e chegou a secretária e disse olha, tem uma senhora aí fora chamada Jacira deseja falar com o senhor. Daí eu disse mas e ela falou qual é o assunto? Não, ela precisa falar algo sobre o Momento Espírita. Normalmente os casos do Momento Espírita sempre são remetidos à Federação Espírita né? Que é a que trata. Eu normalmente não atendo ninguém. Mas algo me tocou e eu disse não, é uma senhora pode mandar entrar. Ela entrou muito alegre assim e falou olha que bom eu vim aqui lhe conhecer sente-se por favor eu vou ser breve ela disse eu acompanho o Momento Espírita acho que desde o início e o meu filho chamado Carlos lá no início era muito jovem quase criança e eu o levava para a escola e íamos ouvindo o Momento Espírita e ao longo dos anos ele começou a estudar a doutrina espírita e cursou medicina hoje ele é médico e eu venho aqui lhe trazer um recado meu filho está nos Estados Unidos morando já há algum tempo e diz que ele ouve pela internet até hoje e que o Momento Espírita teve influência direta em toda a sua vida que o exercício da medicina sendo espírita é muito mais fácil é muito mais profundo e ele se sente muito bem e ela trazia a mensagem de que ele desejava a mim e a toda a equipe muita paz muita felicidade que prosseguíssemos com esse trabalho e eu não poderia deixar Malena de contar isso porque foi recente e a senhora estava realmente muito emocionada e eu também me emocionei claro né porque não é sempre que a gente recebe uma visita assim de uma pessoa tão assim linda pela forma como se expressou como falou do Momento Espírita e trago dela também e transmito a todos o agradecimento e a mensagem que ela pede que sejamos todos sempre iluminados e que prossegamos esse trabalho é isso vamos ao Momento Espírita então feito revoada você já observou uma dessas árvores comuns altaneiras quando estão repletas de pássaros em seus galhos as aves pousadas preenchem os espaços e mesmo os ramos mais secos parecem ganhar vida com a visita animada dos pequenos seres alados o vegetal erguido em direção ao alto ganha movimentos que não possuía ganha sons que não era capaz de emitir a vida se soma à vida a árvore nunca foi tão exuberante no entanto sem avisar sem aparente razão subitamente todos eles resolvem bater asas em revoada ao mesmo tempo outro belíssimo espetáculo de se ver coordenados sem medo obedecendo a um comando interno que lhes faz desafiar os ares a todo instante eles voam eles voam buscando seus destinos continuando a desempenhar seu importante papel na criação mas e a árvore? normalmente nem mais anotamos a árvore permanece agora aparentando estar vazia incompleta sem vida sem beleza ela sente falta dos passarinhos dos ruídos da festa daquela alegria toda em torno de si há épocas na vida que parece que as pessoas começam a partir assim feito o revoado todas quase ao mesmo tempo as redes sociais possibilitam que saibamos desse tipo de notícia instantaneamente lá se foi aquele amigo distante agora aquele outro pai de fulano mãe de Beltrana e quando chega a vez dos nossos mais próximos nos damos conta de que todos teremos que partir um dia sentimos-nos então como a árvore que perdeu os pássaros que cantavam e brincavam em seus braços sentimos-nos minguados desfolhados silenciosos é de se compreender a tristeza da árvore ela é autêntica necessário necessário lembrar vez ou outra que os pássaros não pertencem às árvores que não fazem parte dela como o tronco a galhada ou as folhas são visitantes passageiros que fizeram breve morada ali em seu aconchego verdejante antes de seguir suas jornadas pelo espaço sem fim assim poderíamos perguntar deve a árvore sofrer com as revoadas frequentes da existência ou rejubilar-se com os belos voos de seus novos amigos passarinhos a resposta é admirável ela precisa das duas coisas não há mal algum em sofrer as almas mais sensíveis sofrem a ausência despedida choram as lágrimas da gratidão das boas lembranças e da falta de energias do outro no campo das suas próprias mas também porque a amam choram de alegria pela libertação pela beleza de um voo que é certo para todos pois é o voo de final de uma etapa e início de uma nova é um voo de renovação curioso é que somos ao mesmo tempo árvore e passarinho e conhecemos a história a partir dos dois pontos de vista bate em nós vez ou outra essas melancolias das revoadas quando o olhar se detém apenas nas árvores esvaziadas que ficaram juntemos a esse sentir um outro o deslumbre pelo céu repleto de asas pelo bailar seguro e bem desenhado dos pequenos seres que partem daqui para ali que continuam existindo que logo mais pousarão em outras florestas numa continuada celebração à vida que não cessa jamais muito obrigada o nosso Andrei tem novamente um recado especialmente com respeito a esse momento espírita com o qual Paulo Roberto acabou de nos brindar muito bem aproveitando para dizer que este texto chamado feito revoada e mais 14 outros textos que são ano a ano selecionados farão parte de mais um lançamento do momento espírita o momento espírita volume 37 o que que significa volume 37 muitos já sabem mas os que estão são mais recentes não sabem mas desde 1996 o momento espírita faz essa coletânea de textos dos principais textos daquele ano e lança por uma mídia que no início era o CD então o momento espírita em CD volume 1 foi lançado lá em 1996 e assim fomos tendo volume 2 3 4 5 6 e assim por diante em CD e a partir do ano passado aí já entrando nas mudanças das mídias e nesse nesse processo em transformação no lançamento de músicas e plataformas começamos a lançar esses álbuns e essas coletâneas nas plataformas nas plataformas digitais então o momento espírita 35 tem uma capa linda azul com as borboletas azuis foi lançada já nesse formato digital está em todas as plataformas digitais foi lançado ano passado 2021 e neste ano dia 27 de maio agora teremos lançamento do momento espírita volume 36 acho que eu falei 37 é o 36 que estaremos lançando agora no dia 27 de maio em todas as plataformas digitais e um dos textos que está lá é justamente esse que o Paulo acabou de nos trazer feito revoada então deixamos aí mais essa informação desse lançamento dia 27 de maio momento espírita volume 36 muito obrigada eu achei que você está tão animado tão animado porque de verdade nós já estamos computando selecionando textos para o 37 por isso possivelmente que você já se referiu ao 37 trabalhamos sempre com bastante antecedência obrigada Andrei agora nós gostaríamos de voltar ao Lincoln porque o Lincoln além de ser o nosso tradutor ele é também um versejador um poeta e ele fez uma homenagem aos 30 anos do momento espírita qualquer um que aniversaria na federação ganha uma poesia ganha um poema do Lincoln e ele fez também pelos 30 anos do momento espírita gostaríamos que ele nos apresentasse por gentileza tão logo ele conclua nós pedimos ao Marcelino que por gentileza já solte o filme dos 30 anos do momento espírita ok por gentileza Lincoln com você inicialmente muito obrigado Mariana pela oportunidade de mostrar esta nossa homenagem aos 30 anos do momento espírita iluminando vidas o título que colocamos no poema foi em teu nome senhor já houvera dito o Cristo em profético sermão que na transição do planeta haveria tormentos mas a sua misericórdia acrescenta consolação amenizando os rigores dos difíceis momentos quantos missionários em nome do mestre Jesus vem trazendo consolo a tantos irmãos sofredores fonte de inspiração o momento espírita é luz que tem espraiado amor lenindo aflições e dores há 30 anos ecoando na acústica dos corações traz o evangelho redivivo moldado em canções de mensagens que vertem de almas nobres e belas momento espírita irradiando na pátria do cruzeiro são traduzidos em momentos para o mundo inteiro em teu nome senhor do amor que por todos elas e assim seja muito obrigada Lincoln emocionante muito agradecida sua alma de poeta extravasando se aí novamente muito obrigada vamos então assistir ao momento espírita 30 anos um breve relato do que aconteceu com tudo isso era uma vez era uma vez as boas histórias começam assim e nos conduzem a um mundo de sonhos de magia de beleza inebriando nos a alma essa também começou assim lá pelos idos de 1990 era uma vez dois homens idealistas que imaginaram que seria muito bom se a doutrina espírita pudesse ser ofertada diariamente a todas as gentes não seria um programa doutrinário idealizado para espíritas nem que desejasse conquistar prosélitos não um programa atendendo ao projeto da própria doutrina alcançar corações para o reino de Deus para a alegria de viver a gratidão pela vida transformar homens comuns em homens de bem com gotas homeopáticas diárias que falassem de amor de compaixão que falassem das coisas do mundo do dia a dia dos que fazeres de todos nós o programa deveria ser dedicado ao povo ao ouvinte sem qualquer conotação de credo raça de idade de classe social e para ser o mais universal possível seu destino deveria ser o coração de cada um muito mais do que o intelecto não era para se pensar muito mas para se sentir e se emocionar em cada audição palavras simples comunicação direta e objetiva assunto restrito e pontual que atendesse as necessidades humanas eis aí o perfil do ouvinte que serviria de parâmetro sobre o alcance de cada mensagem era aquele que estando no transporte coletivo lotado como sempre ao ouvir a mensagem mesmo sem poder prestar muita atenção entendesse o recado mesmo ouvindo pouco mas sentindo tudo de modo que fosse suficientemente envolvente que tirasse sua mente e sua emoção do desconforto que enfrentava pelo tempo que durasse ele aprovando estaríamos no caminho certo por mais incrível que pareça assim aconteceu Napoleão Araújo e Maurício Roberto Silva os idealistas procuraram uma emissora e lá encontraram Paulo Roberto Oliveira com know-how de programas radiofônicos com experiência em termos de tempo e horários e a sugestão foi de 5 minutos de duração e em horário em que as pessoas estivessem se movimentando para o dia em casa se preparando para sair ou para assumir as tarefas pela frente nos seus carros no trânsito nas empresas iniciando o expediente e claro o nosso usuário do transporte coletivo firme na lida inicial do dia e muitas coisas foram se descobrindo na sequência o idealista da emissora que se tornaria posteriormente na voz do momento espírita tinha fortes raízes com a federativa coincidência? não essa como tantas das coisas que nos acontecem são daquelas linhas traçadas pela divindade e que determinam o alcance dos objetivos maiores ele é consorciado com o Lia que tem como avós maternos Lauro Schleder e Tereza Paraná filha de Sebastião Paraná um dos fundadores da FEP e seu segundo presidente Lauro Schleder segundo informações do amigo e médium espírita Divaldo Pereira Franco é o coordenador espiritual do programa Momento Espírita Nada é fácil ou nasce pronto perfeito o programa passou por uma fase experimental sofreu interrupções motivo pelo qual somente consideramos a sua existência a partir do mês de maio de 1992 quando se efetivaram as transmissões pela Rádio Ouro Verde às 6h55 da manhã em Curitiba e nunca mais pararam conhecido nacional e internacionalmente foi adquirindo cidadania e sendo requerido pelos confrades que o desejavam veicular em suas cidades depois diretamente por emissoras considerando os altos índices apresentados no Ibope e lá se vão 30 anos hoje é veiculado em 19 estados brasileiros as emissoras cadastradas em sistema específico fazem download dos programas o que permite que o programa veiculado na capital paranaense berço do programa seja o mesmo veiculado em todas as demais localidades no mesmo dia multiplicaram-se os produtos no decorrer dos anos podendo-se contar 35 CDs de textos 8 CDs com trilhas musicais exclusivas 2 CDs para o público infantil 1 DVD animação 12 livros 2 pen cards em 2018 e 2019 foram produzidas agendas para os anos subsequentes o site no ar desde março de 1998 foi recebendo adendos e hoje se apresenta em 5 idiomas português francês espanhol inglês italiano com locução nos dois primeiros ao longo desses anos manteve-se o locutor o corpo de redatores sofreu algumas alterações também a dos revisores e tradutores contudo o trabalho jamais feneceu nem perdeu qualidade a FEP investiu em estúdio próprio para as gravações e uma pessoa sensível que quando prepara a mixagem sente ao seu redor muitos invisíveis do bem cria efeitos sonoros especiais para cada texto uma pausa estratégica na locução o som de um piano a chuva que cai trovoadas silêncio e a voz do locutor que se sobressai novamente em 2006 a FEP obteve registro da marca nominativa com as renovações periódicas devidas sempre aprendendo melhorando burilando sua qualidade atento às inovações um novo produto conquistou mais e mais corações em abril de 2020 com o lançamento pelo canal FEP do momento espírita filmes os textos ganharam imagens cor movimento primorosa concepção trilhas sonoras compostas ou adquiridas de artistas internacionais especialmente para cada texto tudo atendendo a rigoroso detalhamento qualidade primorosa de um coração de artista espírita idealista já viram que a tônica do programa é o idealismo primor na concepção cuidados extremos com direitos autorais e o ano de 2021 foi o ano de conquistar as redes sociais e as plataformas digitais o volume 35 do CD momento espírita foi lançar pelas plataformas digitais sendo ofertado fisicamente on demand seguiram-lhe os anteriores a pouco e pouco conquistando espaço mais e mais e tendo assegurados os seus direitos autorais chegamos a esse patamar 30 anos agradecidos agradecidos a Deus pelo trabalho realizado pelos tantos benefícios espalhados alguns conhecidos a maioria desconhecidos o importante é que a semeadura se fez e prossegue ininterrupta oxalá possamos acrescentar muitos outros anos a essa tarefa iluminativa quantas bênçãos mais nos reservará o amanhã muito obrigada Marcelino foi muito bom lembrar tudo isso e aí está a nossa Tânia continuando com a interpretação de Libras muito obrigada nós estamos nos encaminhando para o finalmente o final dessa nossa live afinal já estamos há um pouquinho mais de uma hora frente aos companheiros envolvidos nessa comemoração nós gostaríamos de chamar o Andrei novamente porque o Andrei é responsável pelo mais recente lançamento do Momento Espírita ou seja o último produto no momento que é o Momento Espírita Filmes para dizer a verdade este projeto a FEP já tentara há muito tempo procurar algumas empresas procurar alguns companheiros e nunca conseguira que chegasse a termo e então de repente nosso Andrei vem e nos oferece o Momento Espírita Filmes então nós gostaríamos que o Andrei nos dissesse como teve essa ideia como trabalha ou como trabalhou essa ideia e aí logo mais nós estaremos encerrando e será como a nossa prece final a nossa prece de gratidão a Deus aos bons espíritos pela oportunidade que nos é dada do trabalho pelo êxito que o Momento Espírita vem alcançando por tantas bênçãos vimos aqui no chat alguém dizendo o Momento Espírita salvou o meu casamento um outro dizendo ou melhor uma outra companheira dizendo que quando desencarnou seu filho ela ouvia constantemente o Momento Espírita e outros tantos testemunhos ali que nos realmente emocionam e chegam ao nosso coração profundamente Andrei diga-nos como teve essa ideia e como você tem trabalhado isso por gentileza Obrigado Malena em verdade trazer os textos do Momento Espírita para os filmes trazer nessa linguagem audiovisual sempre foi uma vontade sempre foi um sonho e isso finalmente aconteceu durante a pandemia foi um dos bons resultados de se ficar um pouco mais em casa de ter que mudar as rotinas de trabalho os horários e com isso certamente também colaborando com a inspiração dos espíritos que coordenam esse trabalho do plano espiritual no meio da pandemia nós começamos a produzir alguns pequenos filmes de experiência lançando um piloto que foi o Deus na natureza acredito e apresentando a direção do programa colocando ali com a possibilidade disso ter continuidade para aqueles que não conhecem a produção de audiovisuais esse é um trabalho de muito tempo muito longo que exige bastante dedicação um trabalho que envolve muitos custos também porque a escolha das imagens o uso das imagens o uso das trilhas é algo que exige bastante recursos mas com a ajuda de vários amigos com a colaboração da Federação Espírita do Paraná em alguns momentos alguns patrocinadores anônimos nós conseguimos trazer uma certa continuidade para que tivéssemos vários destes textos se transformando em filmes não são todos os textos que conseguem produzir uma boa linguagem em audiovisual mas muitos deles nos dão inspirações para filmes belíssimos como a gente teve chance de assistir até hoje entre eles o filme 13 motivos para você ficar é o mais assistido o que tem mais visualizações e uma das outras uma outra razão para que nós tivéssemos esse novo produto foi que principalmente durante a pandemia nós vivemos e passamos a colaborar a contar mais com esse mundo online então nós pensamos de que forma nós poderíamos chegar ao coração das pessoas nesse momento tão delicado utilizando uma plataforma como o youtube e as outras plataformas digitais e assim o momento espírita filmes nasceu e vem crescendo vem se desenvolvendo a cada a cada mês com as novas produções e Malena já falo do que nós vamos assistir ou você ainda tem alguma coisa para nos dizer antes você pode falar do que nós iremos assistir já pode fazer as suas despedidas depois nós passaremos para o Paulo Roberto para o Linco fazerem as suas despedidas porque aí quando o Marcelino soltar o momento espírita que estará no canal FEP a partir de agora desculpa a partir de amanhã cedo nós encerraremos o momento espírita será nosso final e daí nós não falaremos mais nada é como no centro espírita quando a gente faz a prece final e fica aquele ambiente de sublimidade a gente não quer falar mais nada porque se falar estrada então você pode falar e já faça sua despedida por gentileza o momento espírita filmes nos trouxe experiências assim muito especiais na forma com que nós encontramos certas imagens na forma com que certas linguagens chegaram até nós como por exemplo um dos momentos espírita filmes mais vistos também é o deserto florido quando ao desejarmos fazer o filme fomos atrás de imagens reais do fenômeno que acontece no Chile e encontramos aí um cinematógrafo chileno que cedeu o uso das imagens que ele havia feito durante muitos anos desse fenômeno que é um fenômeno raro que ainda não conhece ou assista o momento espírita deserto florido então com muita alegria que as coisas foram chegando e pudemos aí em vários momentos trazer imagens muito emocionantes como o solo de violoncelo quando conseguimos também com o Zuiu Bailey que é um grande violoncelista mundial consagrado a sessão das imagens dele para que nós pudéssemos usar no momento espírita então isso mostra que o trabalho no bem sempre tem um apoio muito grande e sempre encontramos aí muita sintonia com todas as outras pessoas quando apresentamos o nosso projeto o que é que a gente está levando de que forma sempre encontramos uma simpatia muito grande por todas as pessoas e o que nós escolhemos para hoje é aproveitar essa data dos 30 anos e lançar mais um momento espírita filmes que é o Deus e nós mais uma vez vocês vão ver principalmente no começo algumas imagens muito impactantes imagens exclusivas que nós conseguimos que mostram um pouco do que estamos vivendo no mundo nos dias de hoje não vou dar nenhum spoiler mas as imagens do começo do filme são imagens inéditas que não não vimos em nenhum noticiário não encontramos em lugar algum e que mostram uma problemática atual que a humanidade está vivendo e que a mim sensibilizou muito e fez com que nós colocássemos no começo desse filme que está sendo lançado hoje e que a partir de amanhã como a Malena falou está no canal FEP que é o momento espírita Deus e nós agradeço pelo convite de estar aqui com todos vocês muito emocionado por celebrar esses 30 anos e que venham outros 30 pela frente porque estamos aí dispostos a servir estamos aqui para servir obrigado Malena muito obrigada com certeza você deverá estar nos próximos 30 quanto a mim eu acredito que não se somar os anos estaremos estaremos do outro lado vibrando por gentileza Paulo Roberto você vai estar daqui a 30 anos com certeza não só lá no plano espiritual vibrando pela continuidade do momento espírita pela minha idade dificilmente e despeça-se então por gentileza muito obrigado pela sua presença conosco eu quero agradecer a todos vocês a Malena convivemos nesses 30 anos uma convivência muito rica trocamos ideias temos afinidades e a Malena sempre muito gentil em tudo aquilo que eu às vezes solicito e a nossa convivência repito é muito muito rica porque na verdade todos nós temos tarefas e deveres a cumprir não é mesmo e alguns de nós com missões específicas outras menores outras grandiosas mas todos com o propósito de crescer então mantenhamos a vigilância e o discernimento nos momentos de decisão vamos lutar para fazer o melhor que pudermos a nossa condição humana é um caminho na construção da nossa condição divina podemos fazer muito precisamos agir com vontade com perseverança ter a alegria do dever cumprido temos a presença de Deus em nossas vidas não é mesmo eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live quero dizer que é uma alegria estar participando sempre do momento espírita e rogo que Deus abençoe todos e que prosseguamos o nosso caminho muito obrigado boa noite muito obrigada Paulo Roberto Deus o abençoe Lincoln por favor também apenas agradecer a todos pela presença a Federação Espírita do Paraná pela belíssima oportunidade que me possibilitou participar desse projeto e a todos que aqui estamos presentes neste ato à distância pelo meio virtual que Deus possa cobrir a todos nós de muitas bênçãos possibilitando belos momentos em nossas vidas muita paz muito obrigada Lincoln realmente a pandemia nos trouxe algumas experiências muito positivas como essa de nos unirmos através das janelinhas não importa onde estejamos estamos nos vendo nos sentimos abraçados irmanados uns com os outros para quem fez uma pergunta no chat quanto aos livros se continuarão a ser editados nós temos 12 livros do Momento Espírita editados disponíveis na Livraria Mundo Espírita na Federação Espírita do Paraná também podendo ser adquiridos pelo site livrariamundoespírita.com .com.br talvez façamos outros acontece que a venda tem sido muito muito baixa e aí cria um ônus para a FEP mas veremos o momento oportuno de tornar a lançar o volume 13 e assim por diante dos livros quanto ao Momento Espírita filmes que nós assistiremos agora encerrando essa nossa live nós queremos dizer que amanhã quando estiver no canal disponível poderão acionar as legendas porque ele já estará com as legendas nos cinco idiomas português espanhol inglês francês e italiano e aqui tornamos agradecer a todos os nossos tradutores que a nosso pedido se dispuseram a fazer com certa rapidez essa tradução para que o Momento Espírita filmes saísse já com todas as legendas e agradecemos a equipe da Jussi Angela Cristofoli de Campo Morão que é quem providencia as legendas para nós ela e sua equipe os amigos já viram que Momento Espírita é internacional né nós estamos trabalhando com pessoas de todos os lugares um dos nossos revisores o revisor de francês mora em Campes na França vejamos que todo mundo colabora então no nosso estado fora do nosso estado fora do nosso país uma benção realmente queridos amigos nós queremos dizer que estamos muito gratos por terem estado conosco durante todo esse período por terem nos acompanhado aqueles que nos acompanham há muitos anos aqueles que apenas começaram a nos acompanhar continuem conosco nos próximos anos muito obrigada Jesus nos abençoe envolva em paz e vamos lá Marcelino para o Momento Espírita Filmes Deus e Nós Deus e Deus e Deus A CIDADE NO BRASIL Quando o mundo geme atormentado, é como um soluço que escapa de nosso peito e busca o Pai Celeste. Quando as provações visitam a nossa vida e tudo parece cinza, o coração se agita em busca do Senhor dos mundos. E Deus está presente. A grande certeza que assinala nossa vida é a existência de um Pai amoroso que vela por nós. Esqueçamos tudo o que nos disseram sobre um Deus vingativo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É paciente com esses filhos que agem como crianças tolas, embora sejam homens maduros. Sim, Deus está ao nosso lado. Para ver os sinais dessa presença grandiosa, basta aprender a ler o grande livro da natureza. Cada estrela que reluz no céu é um recado do Pai Celeste. O brilho dos sóis nas galáxias distantes nos fala da magnífica criação além da Terra e nos transmite a mensagem silenciosa. Mesmo no breu das noites escuras, há luzes de esperança. Deus está vivo nas flores que criou para enfeitar jardins e campos. Giraçóis, lírios, rosas e margaridas traduzem o carinho divino por todos nós. Se Deus os veste tão ricamente, muito mais faz por nós. Cantoria de passarinhos, brisa que agita os cabelos. O espetáculo do mar que brilha ao sol. Tudo isso é Deus sussurrando mensagens de beleza e harmonia aos nossos ouvidos cansados, como um hino de esperança. Por isso, não demoremos mais. Abramos a janela da alma para Deus. Ele está ali no templo do nosso coração. Para amá-lo, aprendamos a cuidar de tudo o que ele criou. Mesmo que não entendamos alguém, não concordemos com algo ou não gostemos de alguma coisa, esforcemos-nos ao menos para respeitar o fruto do trabalho divino. Já é um belo começo. Deus sorri de volta quando o buscamos. Portanto, busquemo-lo. Um dia, estaremos frente a frente com a morte. E mesmo que tenhamos milhares de amigos, essa será uma experiência solitária, uma viagem individual. Estaremos diante de nós mesmos. Os parentes, amigos e amores ficarão para trás ou terão partido antes. E nessa hora suprema, haverá somente um ser a quem poderemos chamar com inteira confiança. Deus. É ao nosso Pai que envolveremos os olhos cheios de esperança. E Ele, que nos ama muito, estenderá até nós o Seu amor. E seremos abraçados, acolhidos. No colo desse Pai divino, nos sentiremos embalados como pequenas crianças. E nosso coração se encherá de imortal alegria. 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 Obrigado.